Olá, minha gente linda! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vou-vos mostrar umas suculentas ali na minha estufa, como elas estão gigantes. Mas olhem, para começar o dia, nada como este pantufinho aqui a brincar, olha. Ele gosta é de estar aqui. Ele adora estar aqui em cima desta rede aqui a fazer de baloço. Olha, querem ver? Apreciado o ornamento. Olha, olha, olha. Olha para isto. Olha a pantufa. Pantufa, quem gosta de baloço? Quem gosta de baloço? Ai, Jesus, que ele gosta de baloço. Pois é, olhem. Olhem para esta riqueza. A minha menina, a minha menina, a minha menina, que é do branquinho, o branquinho. O branquinho, é do branquinho. Ai, que menino lindo. Olhem, o tempo hoje está inaboado, olha. Onde esteve um calor para ir de 40 graus, hoje está assim inaboado. Isto é questão de tempinho daqueles, não é? Não é, meu menino? Diz assim, eu sou muito fofinho. Vamos lá, estão a mostrar umas suculentas lindas. Branquinho. Olhem só para isto, olhem. Olha, gatada, sempre na brincadeira. Branquinho, anda para aqui. Anda. Anda para aqui. Oi, minha gente. Agora vou aqui, ando aqui a refazer os vasos dos aónios. Eu sei que estamos no verão, mas é para vocês verem que se andarem a mexerem a ónios no verão, não há problema nenhum. Só que tenho que os colocar é à sombra. Olhem a quantidade de vasos que eu já andei aqui a despejar. Estão a ver, olhem para aqui. Depois eu vou-vos mostrar os vasos que eu refiz hoje. Agora, estou a gravar aqui para vocês verem. Este aónio está todo seco. Vocês não reparem nas mãos, que isto é de eu andar aqui a mexer na terra. E ele está todo seco. E eu vou cortá-lo todo e refazê-lo. Depois, é só... Bem, isto aqui já não dá nada. Isto está seco. Por isso é que eu queria que vocês vissem. Quando vocês virem que isto está seco assim, esqueçam. Isto já não dá mais nada. Isto tem que ser tudo cortado. E depois, olhem, estão a ver aqui, olhem. Tem que ser tudo cortado. E depois, replantar novamente. E eu vou, então, arrancar isto tudo. E replantar num vaso mais pequeno, talvez. Porque tem poucos hastes. Vocês vão ver como vai ficar lindo. Agora, isto já não dá mais nada. Pronto. Eu já estive aqui a cortar algumas. Olhem ali na bacia. E hoje é assim. Andar aqui a mexer nos aónios. Apeteceu-me. Como costuma-se dizer, apeteceu-me. Isto é por apetites. E então, eu disse assim. Não, eu hoje vou dar uma volta nos aónios. Não está muito calor hoje. Hoje está assim um tempozinho, assim. Mais ou menos. Andei aqui também a refazer aqui uns vasinhos. Olhem. Isto é que tudo cheio de terra aqui, olhem. Olhem que eu andei aqui a fazer. Andei aqui a plantar isto aqui nesta coisa. Mas aqui, a colar naqueles tambores. Naquele vaso. O que é que eu coloquei? Jarros. Porquê? Porque eles estavam na terra, no campo. E não davam nada. E eles nos vasos dão melhor. E então, olhem. Andei aqui a plantar os jarros ali naquela pucra e naquele vaso. E assim, vamos se entretendo aqui a fazer assim estas coisitas. E pronto, olhem aqui estes jarros. Vê como eles estão aqui, mas eles aqui estão bem. Estão neste canteirozinho. Estão muito bem. E por aqui vamos. E vamos continuar nos aónios. Olhem que eu andei aqui a fazer. Andei a mudar a terra, o substrato. Hoje nos aónios, em pleno verão. Olhem só para aqui. Como eles estão aqui lindíssimos, hã? Olhem para isto. Maravilhosos. Estão a ver? Este é o aónio édin. Este é o édin. Tem aqui dois vasos super cheios. Lindíssimos que eles estão. Este aqui é o madigrass, se não me engano. Olhem, como ele está aqui maravilhoso. Como eles gostar, Deus me dá-lhe aqui o substrato. Porque eles estavam nos vasos com a terra muito seca. Aqui é o édin também, este. Está aqui lindíssimo. Super cheio. Este menino aqui é o corniche rose. Olhem que lindo, olhem. Como ele está aqui maravilhoso. Aqui deste lado. Aquele seco que eu vos mostrei. Olhem, deu este vaso aqui lindinho. Estão a ver aqui, olha. Depois vai crescer, vai ficar aí lindíssimo. Aqui estes também estão... Também mudei o substrato. Olhem como eles estão aqui maravilhosos. Estes aqui, eu não toquei. Estes grandes, eu não toquei. Vou deixá-los ficar. E depois, quando vier o inverno, se for necessário, eu mudo. Se não for, ficam assim. Então, também, mudei este aqui. Pus estas quatro rosetas neste vaso. Foi tudo vasos maiores, super grandes. Olhem aqui, como eles estão aqui magníficos. Olhem. Mudei o substrato a tudo, olhem. Olhem para aqui. Aqui até tem várias qualidades, mas não me faz mal. Olhem para ali aqui, olha. Estava com pernas todas secas e eu espetei-o ali. Olhem para isto, como eles estão aqui lindos. Aqui, este vaso, os restinhos que sobrou, de alguns, eu pus-os todos aqui. Depois, quando crescer, eu troco. E olhem para aqui, olhem aqui o meu cor-de-rosa, como ele está aqui lindíssimo. Mudei-os todos, olhem com o substrato novo. Olhem para aqui, olhem para aqui, que beleza, estão aqui lindíssimos. Aqui mesmo, maravilhosos, olhem. Vamos ver. Só estes ali é que eu não toquei. Aqueles dois que são novos, eu não toquei. Mas, de resto, olhem, primeiro estão aqui todos contentes com o substrato novo, ah? Estes também não toquei. Aqueles ainda são novos, também voaram o substrato há pouco tempo. Não mudei nada. Só foi estes aqui deste lado. Olhem para aqui esta belezura, ah? Espetaculares. Olhem que grandes. Agora estão em vasos maiores ainda, super grandes. Estão aqui lindíssimos. Olhem para este aqui. Este é cristata. Vamos ver se ele vai desenvolver. Parecia que estava a morrer. E agora vai ficar mais bonito aqui, neste vaso grande. E este, olhem que gigante que este está, olha. Está aqui maravilhoso. Este também, olhem que lindo. E este, este aqui é novo. Cumprei-o há pouco tempo. Este, ao ano, assim, cheio de rosetas, foi baratinho. Cumprei no Horto Progresso, Santa Maria da Feira. Dei 7,5 euros por este vaso gigante, cheio de mudas. Olhem este, como ele está aqui lindo. Este também, modelo substrato. E este. E estes todos, estão por aqui fora. Já tinha mudado o substrato, o ano passado. Eu decapitei os todos. E fiz aqui estas mudas todas. Olhem como elas estão aqui lindinhas. E grandes já, prontas para ir para vasos maiores. Olhem para aqui. E assim, e por aqui vamos. Isto está tudo maravilhoso. E tive uma trabalheira. Olhem, foi quase o dia inteiro de volta disto. E pronto. Mas tem que ser, de vez em quando, tem que ser. Tem que ser. Não é? Para eles ficarem lindos e maravilhosos. Vocês vão ver. Eles agora, substrato novo. Vão crescer aí, que é um luxo. Estão aqui à meia sombra. Não apanham sol direto, nem com banho. E vão ficar aqui lindíssimos. Já estão, não é? E é assim, minha gente. Olhem para aqui, como isto está aqui. Estes aqui apanham um bocadinho de sol. Mas é pouco tempo. Vai duas horitas que eles apanham o sol. De resto, eles estão sempre à sombra. E aqui estes. Que estão aqui, esta beirada toda. Que está aqui da ônibus. Também só apanham um bocadinho de sol. Quando o sol vai virando, também é pouco tempo. Mas eles estão aqui magníficos. Nem der por ela, Deus tem mudado. Olhem para isto. Cada vaso maior. Olhem para isto. São vasos mesmo grandes. E é assim, minha gente. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Por isso, não vos preocupeis em mudar os aônios no verão. Não faz diferença. Tem que ser, é. É pô-los à sombra. Tirá-los do sol. Pô-los à sombra. E pronto. E eu, quando tenho que fazer as coisas, faço. Aqui, esta menina está em durmência. Olha para aqui, esta rosinha é todas lindas. E pronto. Estavam assim. Beijinhos. Espero que tenham gostado. Subscrevam-se. Deixem o vosso dedinho para cima. Beijinhos. Até ao próximo vídeo. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Muita saúde para todos. Até ao próximo vídeo. Tchau.